Alô Brasil, esse aqui é o último sinfoneiro da noite da comitiva dos sinfoneiros É isso aqui E do meu lado aqui está o rei da barraria, Pedro Saldanha Ele vai dar só um alô pra galera, uma boa noite aí Como é que é Pedro? Dá só uma boa noite aí, vai lá Boa noite galera, aqui está um abraço do seu amigo Pedro Saldanha Aê, vamos dar uma salva de palmas ao Pedro Gilson Produções pra fechar o DVD Seus agradecimentos lhe geriam? Primeiramente quero agradecer a Deus por esse momento maravilhoso Em nome da Barias Eventos, em nome da minha família E a Deus E a minha guerreira aqui, Tita, faz favor Tita, minha esposa aqui, faz favor Só um minutinho Essa mulher aqui é a guerreira pra mim É meus pés e minhas mãos, viu gente? Então quero agradecer primeiramente a Deus e minha esposa e minha família E a vocês também que vieram pra esse maravilhoso evento de hoje Obrigado e até o próximo E eu também não poderia deixar de chamar minha esposa aqui, ligeirinho aqui do Nevanilde Ligeirinho, ligeirinho aqui do Nevanilde Mostrar pro Brasil Essa morena bonita, esposa do cowboy do rádio A mãe da Maria Júlia, mas da Isabela A gente agradece também Muito obrigado, viu? Então tá aí, Dona Nevanilde deixando o palco aqui agora Ó, em nome de pontual material para construção E a melhor iluminação do Brasil Em nome da Né de Produções A melhor produtora de vídeo do Brasil A gente vai agradecendo Cada amigo, cada pessoa Cada um que aqui se faz E continua fazendo Se presente nessa noite A gente finaliza o DVD Brasil Com esse sanfoneiro aqui, ó Esse É da Barraria Representa muito bem essa região E no ano que vem a gente tá novamente aqui Trazendo A segunda comitiva dos sanfoneiros do Brasil Da Barraria J. Filho, cowboy do rádio Agradece O Brasil A todos Através desse Projeto, esse trabalho Tão bonito Tão bacana Esse DVD E pra finalizar Eu vou trazer Ele Nascimento Do Dori Alô Brasil Eu quero aqui Em primeiro lugar Agradecer a Deus É uma missão minha e nossa Agradecer pela nossa paz A nossa saúde A nossa família O nosso bem-estar Portanto Agradecer também A vossa presença Que é a causa mais importante da festa É vocês aí, viu? Se não existissem vocês Forrozeiros E que gostam realmente da brincadeira Sanfoneiro não tinha graça Então Pra mim é satisfação Estar aqui com vocês E Agradecer O empenho especial Dos organizadores aqui Em nome do Gilson Produções E o seu colaborador É o J. Filho Gente É tranquilo E é satisfeito A presença Suas Juntamente com a gente Até porque Eu sou torcedor Dos meus fãs Nosso abraço Nascimento do Dori Buxa Sanfone Nascimento Hoje eu vou em Sua casa Me espere no portão Coração Desarrumado Um montão de solidão Alô pelo saudão De nosso abraço Juro que me arrependi Basta você perdoar Não aguenta Não aguenta A saudade Esse amor Vai me matar Sou passar E do que vou Voar Querendo Voltar pra mim Na escuridão Da noite Bem longe Bem longe Dos seus carinhos Eu já procurei Abrindo Nos braços De outra pessoa Peço não brinques Comigo Se você ama Perdoa Alô nosso amigo Arivelto Da família Miranda O nosso abraço Um abraço E a família Andrade Renascimento do Dori Na comitiva Dos chanfoneiros Da barraria No dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olho e meu sangue Começou a falar Por onde você foi Eu sigo Com meus pensamentos Por onde eu estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ainda em mim Um passo seu Eu sei que ela Nunca compreendeu O meu motivo De sair de lá Mas ela sabe Que depois de crédito O filho Vira passarinho E quer voar Eu não devia Continuar assim Mas eu decido Que me contará Mas o olhar De mim e mãe na ponta Me deixou chorando Me abençoar Mas o olhar De mim e mãe na ponta Me deixou chorando Me abençoar Minha mãe naquele dia Me falou do mundo Por onde ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que viria por no pé Sempre na linda cidade Pequena cidade Ela jamais saiu Então ele disse assim Meu filho vai comer E o mundo inteiro E tudo é seu Eu sei que ela Nunca compreendeu O meu motivo De sair de lá Mas ela sabe Que depois de crédito O filho Vira passarinho E quer voar Eu nunca vi Continuar assim Mas o destino Que me contará Mas o olhar De mim e mãe na ponta Me deixou chorando Me abençoar Mas o olhar De mim e mãe na ponta Me deixou chorando Me abençoar A netproduções Continua gravando Nascimento Dori Comitivo dos chafoneiros Da barraria Pedro e Banda Amo áudio Segura Peão Roda Apenas 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 Tchau, tchau. Segura o pé. Segura lá, bigó, o nosso abraço. Conta a família Machado. Faz parte do show, né Nascimento?